Numa oração respondida, os desviados voltam para a igreja. Numa oração respondida, o diabo corre, foge da peleja. Numa oração respondida, a terra treme e o fogo cai. Numa oração respondida, o Senhor opera dentro da igreja. Oração que vai, a resposta vem, oração respondida, pelo Filho de Deus. Oração que vai, a resposta vem, oração respondida, pelo Filho de Deus. Numa oração respondida, os múdos podem falar. Numa oração respondida, os cegos veem, os coxos vão andar. Quando o crente está orando, o Senhor está pronto para responder. Numa oração respondida, a hora de toda a igreja, sem cheiro de poder. Oração que vai, a resposta vem, oração respondida, pelo Filho de Deus. Oração que vai, a resposta vem, oração respondida, pelo Filho de Deus.